Bom dia! Hoje eu vou ter um dia bem movimentado, porque hoje eu tenho unha pra fazer e também tenho cabelo, então até a unha vai mais ou menos 1h30, então eu vou sair daqui de casa 1h15, alguma coisa assim, então até esse horário eu tenho que fazer tudo que eu tinha pra fazer hoje. E aí ontem eu fiz a primeira vez, desde que eu comecei o vlog, mas eu fiz uma coisa que me orgulhou muito, que foi editar o vídeo com antecedência, então já editei o vlog que vai sair hoje, não terminei de editar, mas só falta uma ceninha que eu edito em 5 minutos, então tô super feliz, vou tentar alinhar isso aqui o melhor possível, porque tem gente reclamando, vamos ver. Ah, gente, vai assim, não, não sei se que não, a moça falou que eu rodo muito, né, pra arrumar a cama, eu fico... é que sei lá, senão eu tenho que inclinar muito. Gente, eu não tinha me tocado com perto do Natal, a gente tá, juro pra vocês, hoje é dia 17, acho, é, hoje é dia 17, semana que vem já é Natal. Tá torto? Acho que tá torto. Mas enfim, hoje o dia vai ser bem movimentado. Esse final de ano eu não tô mais, gente, ligando muito pra horário, pra nada, porque só o fato de ter que editar um vídeo todo dia já atrapalha a minha rotina. Bora abrir o calendário? Ah, ontem eu mexi nas minhas maquiagens, acho que eu mostrei pra vocês já. É, não sei, gente, sabe? Cadê meu celular? Eu realmente tava querendo uma revitalizada ali, aí eu consegui mais duas gavetas, uma eu acho que eu vou colocar uma paleta de sombras, alguma coisa assim. Esse ano eu não vou passar o Natal com os meus pais, então a árvore não vai estar cheia de presentes, que eu não vou ter, não comprei presentes pra eles, porque eles não vão estar aqui, nem a Carolzinha. Então, tem presente, dois presentes só, e vamos pegar o calendário. Quinto dia, hein? Amanhã a gente chega na metade do calendário. Tô ansiosa. O dia que eu mais tô ansiosa é pro dia 7 e pro dia 10, eu quero muito saber, porque essas são as únicas caixinhas que são diferentes. Caixinha 5 hoje é vermelha, bem linda. Então vamos abrir. Isso aqui, eu não sei o que é isso, Rollet Lash. Será que é outro rímel? Um rímel isso, gente? É outro rímel, estou muito triste, eu tenho extensão de cílios, rímel não me interessa muito, já é o segundo dia que vem rímel. Então, pelo amor de Deus, Benefit, coloca alguma coisa diferente nessa caixa de rímel. A gente não queria outro rímel, não gostei muito da ideia, mas eu acho que pra quem não tem extensão de cílios deve estar adorando, né? Mas eu coloco extensão, então, pelo menos eu vou ter... Então eu tô fazendo uma coleçãozinha de rímel pra usar, caso aconteça do precisar. Mas hoje acho que vai ser um dos dias que eu menos gostei, então vamos colocar aí uma nota 6, 7, tá? Porque realmente eu não queria ganhar rímel, mas eu sabia que ia ter, né? Porque a Benefit tem vários. Esse daqui eu nunca tinha usado, ele tem um formato um pouco diferente, tá vendo? Tá focando aqui, ó. Ele tem um formato diferente, não sei, mas tô triste, eu quero abrir mais uma caixinha, porque eu quero outra coisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O rímel é esse daqui, é o Roder Rolex, acho? Não sei, Rolex, não sei como que fala isso aqui. Ele é curvado, um pouquinho diferente, tá vendo? De verdade, se eu não tivesse com extensão, eu acho que eu ia estar pirando, né? Porque eu gosto muito de rímel, então eu ia estar amando. Mas como eu tô com extensão, já não me interessa tanto, assim. Espero que não tenha mais rímel nisso aí, né, gente? Só falta eles mandarem três. Pra que eles mandem alguns produtinhos um pouco diferentes. Teve uma coisa que eu esqueci de mostrar ontem pra vocês, que foi as minhas comprinhas. Eu não comprei muita coisa, mas eu comprei três coisinhas, na verdade. Uma não foi pra mim, e eu queria mostrar pra vocês essas comprinhas. Então, vamos lá. Eu tô torcendo tanto, mais tanto, pra amanhã vir alguma coisa diferente nesse calendário, que não seja um rímel. Eu acho que não vai vir, né? Porque eles não são loucos de botar dois dias seguidos. Mas eu espero que não tenha mais um rímel naquela caixa, senão eu vou ficar muito brava. Mas enfim, vamos lá. Primeira coisa que eu comprei ontem, vou mostrar de maquiagem. Comprei o BB Cream da Latika. Comprei o tom Beige Claro. É o tom que eu uso, mas eu vi que agora tem dois Beige Claro. Tem o Beige Claro 5 e o 10. Então eu vou ter que ir lá. Eu vou pegar agora o meu outro e ver se o tom é o mesmo. Porque como eu ainda não abri, eu vou abrir aqui, né? Assim. E vou ver se eu não troco, né? Qualquer coisa, caso eu tenha pegado o tom errado. Eu paguei R$70 e alguma coisa nele. Que, gente, vocês sabem, eu sempre vou ter um estocado. É outra marca que tá me devendo um público. É a Latika. Porque realmente eu já usei esse produto. Eu acho que esse daqui vai ser o quarto agora que eu tenho deles. Eu amo demais esse produto, gente. Pra mim ele é perfeito. De verdade, é um que eu indico de olhos fechados. Eu sei que pode ter gente que não vai gostar, mas acho que quase todo mundo vai amar. Eu amo a embalagem, acho a embalagem perfeita. O aplicador é perfeito. Tem FPS clareador. Ele fica maravilhoso no rosto. E não é um produto tão caro de base. Base é uma coisa que eu uso todos os dias, né? Eu uso esse BB Cream, na verdade, todos os dias. É ótimo que ele tenha um preço tipo R$70 até R$80. Porque eu acabo rápido com eles. Tem bases que eu amo, porém que são mais caras, né? Então, aquela ali da quem disse, Brenice, eu sou apaixonada. Mas eu comparei o preço desse com esse, com o da quem disse. E esse daqui o preço tá melhor. Então eu fico nesse, né? Dificilmente algum dia algum produto eu vou amar tanto quanto esse BB Cream por causa do preço. Porque pra mim ele entrega tudo. Embalagem, beleza, qualidade, tudo. Até o cheiro disso aqui é gostoso. Num preço muito bom, entendeu? Ele aumentou muito. Eu já cheguei a pagar R$40 nesse BB Cream. Agora ele tá R$70. Mas ainda assim, ele ainda tá num preço muito mais acessível do que bases que entregam a mesma coisa, né? Ou um BB Cream. Eu amo, sou apaixonada. E sempre vou ter um... Eu sempre vou trocando bases. Mas esse daqui eu sempre vou ter um em estoque. Outra coisa que eu comprei foi esse batom aqui da Smashbox. Tava em promoção lá na Sephora. Eu paguei R$49 nesse batom. Eu não sei porquê que ele estava em promoção. O tom é o Not Today. Não sei realmente. Não sei se ele estava perto da validade. Mas a moça me falou que não. Que não é isso. E ele estava novinho ontem. Eu já usei. É um tom bem bonito. Bem próximo do... Daquele batom que eu amo da MAC. Mas eu queria muito um batom diferente, assim, nesse tom. Queria testar também batom de outra marca. Que eu sou muito cadelinha da MAC. E queria testar um batom... E eu gostei bastante ontem o que eu usei. Já achei sensacional. É... Aqui tá vendo o tom? Dá pra ver bem. Gostei muito disso aqui. De ter o tom em cima. Isso aqui é sensacional. A moça me falou que muitos produtos lá estavam em promoção. Eles têm um stand inteiro em promoção. Mas são cores que não saem muito. Doido. Eu queria catar um monte de coisa lá. Mas nada tinha pro meu tom. Por último, peguei essa rasteira aqui. Que não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo nessa rasteira. Eu amei. Ela é da Capodarte. Eu achei, assim, um valor um pouco alto. Ela custou R$270. Mas eu achei ela linda. E aí eu fiquei rodando no shopping com a Lê. Pra tentar achar uma parecida. Mas não achei. E aí ela amarra aqui. Tá vendo, ó? Na perna. E eu queria muito alguma coisa nesse tom de verde lima. Ontem eu e a Lê. A Lê já fez, gente. Aquele negócio de coloração. Eu logo, logo vou fazer. É que eu não sei. Eu tenho preguiça. Eu não sei. Eu queria muito achar alguém pra fazer. E eu tenho preguiça. Mas a gente tava conversando sobre as cores que a gente se acha legal. E eu e ela, a gente tem um tom de pele muito parecido. E todos os tons que eu gosto de usar, ela também gosta. E aí eu tava falando que eu comprei aquela regatinha no verde lima. E que eu amei. E aí eu achei que ela ficou muito legal no meu rosto. Não sei. Eu achei que ela deu um up. Eu achei que essa sandália deu um up na cor, assim, sabe? Da minha perna. Ficou lindo. E ela amarra, assim, na perna. Então fica perfeito. E aí eu quis comprar pra dar uma colorida também no meu armário. Agora nesse verão. E também porque eu acho que esse tom é bem versátil, sabe? Eu posso usar com branco, com preto, com marrom, com beijinho, sabe? Qualquer cor, qualquer look que eu acho que esteja meio apagado, eu vou colocar ela. E vou usar muito porque foi caro. Então eu vou aproveitar pra usar bastante nesse verão. Eu amo sandália com tiras. Nossa, eu sou apaixonada. E tá muito em alta agora. Então toda loja que você vai, tem. Mas é isso, gente. Eu vou tomar um banho agora. Vou passar uma maquiagem nessa cara. Vou fazer o publi da Joia Sparmy logo. Porque depois vou passar o dia fora. Vou no salão, né? Vou fazer minha unha. Depois vou fazer o cabelo. Marquei tudo pra agora. E não dá pra alterar data, nada. Porque é final de ano, né? E eu quero estar com a unha bonita pro Natal. Eu vou pintar depois. Acho que eu já vou pintar agora de vermelho. E é isso. Eu vou estar com a unha bonita pro Natal. Eu vou pintar agora de vermelho. E eu vou pintar agora de vermelho. Eu vou pintar agora de vermelho. Eu vou pintar agora de vermelho. Rude of tradition We celebrate But oh, Christmas tree More than anything It's all the people around you My sisters here My cousins too My brothers flew in this afternoon We're catching up Oh, what a year Oh, Christmas tree I nearly missed you there Don't get me wrong You're a sight to see With all faded photos of family But oh, Christmas tree No, you don't mean a thing Without the joy that surrounds you Cheguei agora em casa Unha e cabelo feito Nosso cabelo... Nossa, eu não sinto outra pessoa Assim, dá uma paz absurda Queria mostrar o look Hoje eu montei o look inteiro Com base na rasteira Então coloquei a rasteira nova Vou até pintar minha unha hoje Pra usar ela mais vezes Coloquei daí A minha blusinha Regatinha Que é da mesma cor Tá vendo Nesse verde lima E aí eu achei que ficava Mara um short verdinho Mas esse daqui é um verde bem escuro Tá vendo? Parece até um preto Mas quando eu coloquei o preto Eu achei que ficou Muita coisa Eu não sei Acho que preto não morna Tão bem com esse tom aqui É engraçado Que antigamente eu achava Que preto combinava com tudo E hoje eu já tô vendo Que dependendo da cor Eu não acho que fica tão legal E coloquei esse cardigan aqui Da Rô Por cima Eu tenho o cupom lá É Shirley10 Da Rô Alves Tricô Tá bom? E foi esse o lookinho Que eu queria mostrar pra vocês Antes de tirar Vou assistir série agora Tô assistindo A última temporada Que saiu de Brooklyn Nine-Nine Vamos, querido? E enquanto isso Eu vou pintar minha unha Fiz a manutenção Como eu falei pra vocês Amanhã eu mostro com calma A câmera não está focando Vai, minha linda Agora focou Aí Vou pintar minha unha Já vai pro Natal Tô indecisa se eu pinto Um vermelhão mesmo Ou se Eu deixo meio que Não sei Se eu faço um desenho Alguma coisa Isso eu vou ver E depois eu mostro pra vocês Peace